Sem você aqui Só penso em beber Não consigo dormir Não dá pra te esquecer Em cada canto dessa casa Eu sinto teu cheiro E quando chego no quarto Me bate um desespero Pra que uma cama tão grande Se eu vou dormir sozinho Por que fez isso comigo Não vivo sem teu carinho Se você quer me matar Pra que demorar Faz logo isso de uma vez Meu coração chora Chegou a hora É sim ou não E não tem talvez Se você quer me matar Pra que demorar Faz logo isso de uma vez Meu coração chora Chegou a hora É sim ou não E não tem talvez É sim ou não E não tem talvez É sim ou não E não tem talvez